E aí meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma das lojas que eu mais amo no Envoo e tenho certeza que vocês também vão gostar. Mas antes de tudo eu gostaria de pedir a vocês que quem fosse novinho aqui se inscrevesse no canal, deixasse seu like e comentasse aí embaixo um vídeo que vocês gostariam de ver e o que acharam desse vídeo. À noite, gente, umas 6 horas eu vou trazer um vídeo de doação de conta, né? Especial de 9 mil inscritos e eu espero mesmo que vocês gostem. Mas pra vocês que compram créditos, meus amores, procura SpringVoo no Facebook. Esse aqui é o perfil dela, ela trabalha pra empresa Mad Dog, uma das empresas mais confiáveis de venda em Voo. E gente, ela não doa e nem faz parceria, ela só vende créditos. Então pra vocês que querem comprar, vale muito a pena comprar com ela. Bom, meus amores, a loja que eu vou apresentar pra vocês é a loja da Kaká, né? Vocês já conhecem aqui, já mostrei ela no canal. Mas hoje eu vim mostrar praticamente tudo que tem na loja dela. Pra achar ela, meus amores, vocês vêm aqui em tipo blusas, né? Normal. E vem aqui nesse negocinho aqui, ó, e coloca mais. Você coloca L e Kaká. Ela é a primeira que aparece, gente, ó. Kaká Walker, não sei falar o nome dela. Aí vocês voltam e vai tá tudo aqui. Então a partir de agora, meus amores, eu não vou falar mais nada, vai tocar a música. E vocês vão ver todas as roupas dela. Assim, ó, vou mostrar a vocês. Assim, ó. Primeiro vai aparecer assim. E depois eu tiro o zoom pra vocês verem o preço e o nome do produto, caso vocês queiram. Então é isso, meus amores. Eu espero mesmo que vocês gostem. Eu amo muito vocês e vamos pro vídeo, né? Vamos começar a ver essas maravilhas aqui. Beijão, amo vocês. Até seis horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 I can't wait, I can't wait, I can't wait I'm tight, it's fleeting, oh and your heart's fleeting And all you can see is red Till you discover, it is within each other To forgive and make amends If I had known then, what I know now I wouldn't have said what I said I took the long road, thought I'd be better on my own Sometimes what's right is wrong instead Cause I was too young And I didn't understand that you are the one And I can't wait to see you again I can't wait, I can't wait, I can't wait Cause I was too young And I didn't understand that you are the one And I can't wait to see you again I can't wait, I can't wait, I can't wait Can't wait, I can't wait, I can't wait, I can't wait Oh, I can't wait to see you again If I am Nolan What I know now I wouldn't have said what I said I took the long road Thought I'd be better on my own Sometimes what's right is wrong instead Cause I was too young And I didn't understand that You are no one And I can't wait to see you again I can't wait 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 Oh, I can't wait I can't wait Então é isso, meus amores, esse foi o vídeo, amo muito vocês e obrigada. Se vocês quiserem parte 2 mostrando mais coisas, só é vocês comentarem aí embaixo e que eu faço. Beijão e eu amo muito vocês. Até o próximo. Tchau.